Orgulho de acordar Estamos prontos a nos atender os reintes De parte, volando de que vamos Para que nos queremos Que nos queremos Orgulho de acordar Nem falo o que te ouro É o mesmo que cada cena Tem presente, mas Na lesmofobia A lesmofobia é diferente da autofobia Do sentido de que as mulheres são penalizadas duas vezes Primeiro só porque são mulheres e segundo porque são mulheres Então, os mais A lesmofobia é diferente da autofobia A lesmofobia é diferente da autofobia Do sentido de que as mulheres são penalizadas duas vezes A agarrilidade dos reintes